Falar nisto, lá no site da VemVTV o horário ainda não foi corrigido, ainda permanece às três e meia e eu acabei de pedir ao Tiago que providencie junto ao Elmo essa mudança para que não haja equívoco e todos os dias às nove e meia da noite nós temos reprise e também dizendo que tudo o que aqui é dito, seja na nossa conversa, no papo de graça, seja quando também a gente evoca algum documentário que é passado antes, tudo isso está no on demand da VemVTV, não estão juntos, de modo que se você porventura um dia clicar em alguma coisa e notar que aquele material que está arquivado ali alude a um documentário, você pode ir lá em documentários especiais e abrir, achar o documentário e assistir para fazer nexo para você, não dá para a gente botar tudo num link só, num canal só, porque às vezes fica muito pesado, com quase duas horas e meia, aí pesa e prejudica a sua qualidade. Mas e aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, Caio, graças a Deus. Tranquilo? Tranquilo. Hoje eu vi que você não trouxe nem o violão para deixar nas beiradas aqui, não? Eu levei ele para tentar tirar aquela música que eu te mostrei ontem, é muito difícil, eu estava tentando estudar ela lá para ver se eu consegui tocar domingo. E por falar nisso, domingo nós estamos celebrando um aniversário do Caminho da Graça, de quando nós o iniciamos aqui em Brasília. Vem cá, meu amor. Vocês já estão indo? Vem cá, teteuzinho. Um beijinho, meu bebê. Vai lá, meu amorzinho. E coja fofa, cadê o elefante do vovô? Você está indo? Está indo lá? Vai lá, vai, amor. É gostoso. Isso, pula. Ah, que beleza. Então, domingo, a gente vai estar lá no Caminho da Graça celebrando cinco anos. Eu não consigo fazer essas festas de aniversário, eu não gosto disso. E lá na Vinde, ela durou institucionalmente vinte e tantos anos. E sempre no aniversário da Vinde, que era no mês de julho, o pessoal fazia assim um aniversáriozinho interno. Mas eu nunca consegui fazer algo público, a não ser quando ela fez vinte anos. Porque a pressão era muito grande, interna, vamos fazer uma celebração e tal. Mas eu sou meio avesso a isso. Até o meu aniversário eu passo fugido. Já aconteceu, eu esqueci a data. Coisas do gênero. Agora, eu não quis nos anos anteriores porque fazia parte do processo de desconstrução de todo esse culto, a instituição, as historinhas que vão ficando sagradas. Essa coisa toda que a história mostra que só faz mal à vida. Então, por isso, esses cinco anos eu não fiz nada. E provavelmente ano que vem também não faça. Talvez a gente faça de cinco em cinco anos. Que aniversário, né? Que é para o pessoal não acostumar nunca. É fácil, a próxima vez que se inaugurar alguma coisa é inaugurar em ano bissexto. Vinte e nove de fevereiro. É esse não, aqui tem que ser a verdade. Se não for dia vinte e nove de fevereiro, não tem comemoração. Se não for dia vinte e nove de fevereiro, não tem comemoração. Seis anos a gente faz isso, né? De cinco em cinco. Então, domingo que vem, quem quiser, a gente transmite todo domingo as reuniões do La Salle ao vivo. Mas eu estou pedindo para todos os mentores do caminho darem um jeito de ou levarem o povo para um ambiente onde tem uma boa internet, um bom telão para captarem juntos. Ou fazer isso em casas onde haja esses recursos. Enfim, ou se no ambiente de alguma casa do caminho, ou estação do caminho da graça, houver esse aparato, como eu sei que em São Paulo, Santos, outros lugares existem, né? Eu estou pedindo que eles façam uma reunião pública para a gente ter uma comunhão pública também. E nós vamos mostrar em todos os lugarzinhos onde, por iniciativa absolutamente espontânea, livre, não forçada, não induzida, não sugerida, não implorada, muito menos. Não coisa nenhuma. Apenas pela leitura do site, isso tudo foi explodindo. E só não está do ponto de vista humano, dez, vinte, trinta vezes maior, porque eu não deixo. Porque chega muito pastor querendo vir de mala e cuia, com suas igrejas e denominações. E eu não aceito. Porque se vier para estragar o caminho da graça amanhã. Porque os caras estão vindo só porque estão chateados lá nos seus ambientes, ou seja, pelas motivações mais equivocadas, não por já terem convertido a mente ao evangelho da graça, e muito menos ainda, por confessarem isso publicamente, reensinarem o evangelho ao povo, e ensinarem ao povo de fato o significado do caminho sírio no evangelho. Então, seria uma ação constantiniana sair recebendo esse monte de pagão evangélico, esquecido do evangelho, magoados apenas com a igreja evangélica, por razões que nem sempre têm a ver com o evangelho, no caminho da graça, porque daqui a um ano a gente tinha virado um nababel. Então, eu agradeço muito, com todo o amor, todo o carinho, todo o estímulo eu dou para que se atolem no site, ouçam tudo na Vem Vê TV, aprendam o evangelho, creiam no evangelho, pregam o evangelho, tentem ver se tem cura para isso lá. Eu estou rindo aqui, Deus está vermelho de vergonha, porque eu lembrei que assim que eu te conheci, eu fiquei muito feliz de estar ouvindo o que eu sempre criei, né? E muito melhor explicado do que eu mesmo poderia imaginar. E estruturei toda uma organização como eu acho que era o ideal, devia ser, numa reunião, eu apresentei para você, num papel mais ou menos parecido com ele, você olhou aquilo ali, foi lá na academia ainda, você olhou aquilo ali, olhou para mim, tá bom, eu voltei com aquele papel para casa. e eu disse muito engraçado, conhecendo você hoje, toda a beleza que é, essa simplicidade, né? Então eu estimulo os irmãos a ficarem lá, a pregarem, eu digo, agora se o povo, que você acha que quer vir com você, para esse lugar que eles não sabem nem o que é, para se relacionarem com esse homenzinho aqui, que sou eu, cuja mensagem eles talvez não estejam nem conscientes do significado dela. Se você vier assim, com esse bando de gente vendada, e você apenas supostamente de olho aberto, mas sem ter enxergado nada, só enxergou o que não presta, o que você deixou para trás, mas não enxergou ainda nada de bom em relação ao que você deva abraçar, se você vier para cá, nós não vamos lhe fazer bem, e vai haver apenas um choque, porque daqui a um tempo, esse povo que vem alienado, tomado de paganismo eclesiástico e evangélico, para dentro desse movimento simples, não vai gostar, porque como Jesus disse, ninguém que tenha ficado viciado no vinho velho, vai dizer que o novo é excelente. Ninguém. Por outro lado, você põe remendo de pano novo, veste velha, porque arrebenta tudo. Então aqui nós não temos nenhuma intenção de crescer. Nenhum crescimento que não seja espontâneo, livre de gente em cujo coração a semente caiu, e no silêncio da alma, no recôndito do ser, gerou uma revolução, produziu conversão, produziu consciência, produziu amor, produziu uma paixão nova por Jesus e pelo Evangelho, e mesmo que o indivíduo não seja hiperqualificado, nem tenha sido super treinado, nem coisa alguma, mas se essa semente deu fruto, se não deu ainda 100 por 1, mas já começou a dar 30 por 1 na vidinha dele, então ele está apto a começar a reunir, ler o Evangelho, passar vídeos, conversar a respeito, orar juntos, logo, logo ele começa a notar que vão se aproximando outros, com uma capacidade de expressão, talvez, melhor do que a dele, ou com um pouco mais de experiência, aí ele tem que ser sábio para abrir espaço, para que cada um, para que seja um corpo, e não um funil, e aonde os dons se expressem, é que o meu corpo está se expressando aqui, de maneira totalmente involuntária, praticamente, o que é voluntário aqui é o meu pensamento, mas eu não me dou conta de quantas vezes eu pisco, de quantas vezes a minha mão se move, respira, batimento caro, então o que disser respeito ao parasimpático, é que eu estou alienado mesmo, que ele está rodando lá sozinho, não é? Quando tem um outro automático, o que é isso? É um corpo, e é só isso que nós temos que ser, aí não tem, não vem a mão fazer uma consulta, ao olho, olho diz-me, posso estender-me? para socorrer alguém, é a mão de liberdade, é o impulso do cabeça, é do cabeça, é Cristo, é ele, e a gente só vai junto, se quiser burocratizar o organismo, ele morre, o corpo só é vivo, por causa de sua absoluta espontaneidade, e da sua obediência simples ao comando do cérebro, do cabeça, sem hesitação, aí isso vira um corpo, mas se for diferente, se fica essa briga de mão contra pé, de olho contra ouvido, eu vejo, mas quem ouve sou eu, a gente não sabe nem que mão que usa, quando vai coçar um lugar, eu já me vi pegando, coçando a mão de cá, com a mão de cá, eu estou ficando louco, a minha mulher, toda hora me dá uns toques, de que eu vivo coçando o meu traseiro, enquanto prego, você nem percebe, não, porque eu coço muito na vida, eu coço muito o meu corpo, eu sou muito filho do meu pai, eu quando vejo, eu estou me massageando todinho, e é uma coisa que desde criança eu peguei do meu pai, eu me massageio o tempo todo, eu gosto de sentir, e eu não sinto, quando eu vi eu já fiz, eu adoro dar uma coçada no meu nariz, às vezes eu estou aqui entretido com a minha orelha que nem noto, lá percebo se o presidente da república está na minha frente, eu não tenho essas auto-vigilâncias, eu sei que existe um software de sobriedade em mim, que me mantém eu mesmo, consciente ou inconsciente, agora o resto é espontaneidade de ser, é uma obediência natural aos ritos da cabeça, do cérebro, do organismo, e é só isso que a gente deseja ser no caminho da graça, isso é possível na simplicidade, se gerar algum tipo de complicação, de burocracia, se estabelecer que tem que haver uma relação formal entre coração e fígado, rim e fígado, se tiver que ter uma relação formal entre esôfago e estômago, estômago e intestino, se começar a criar bispos de conexão entre os órgãos, vai a falência rápido, meu amigo morre rapidinho, assim como a gente viu, a igreja evangélica morrer em 15 anos, quer dizer, ela está grande, enorme, mas mortinha, ela virou uma sardes, vive de aparência, tem famas de que vive, mas eis que tu estás morto, é rápido, a falência pode ser muito rápida se houver desarmonia entre os órgãos e se não houver a simplicidade de um formigueiro, aonde todo mundo ajuda, todo mundo, e todo mundo já nasce sabendo qual é seu dom e se contenta em ser quem é. Não é à toa que a sabedoria da Bíblia manda olhar as formigas, esse grande organismo. Existe um documentário que foi recém lançado no Discovery Channel, domingo passado, eu vi o primeiro episódio dele, não pude gravar, mas como repete sempre, eu gravarei para passar na VNVTV, chamado de Super Enxames. É um documentário belíssimo sobre uma quantidade imensa de enxames na Terra. E é essa coisa absolutamente linda de um enxame, que é quando aqueles milhões de cérebros se conectam num movimento único, numa dança única, num centro de gravidade único. Você está falando aí das formigas? Estou falando de tudo, por exemplo, dos estorninhos de Roma. Duas vezes ao ano, todos os estorninhos de boa parte da Europa voam para Roma. É uma ar vizinha. Tipo um rolinho? É, tipo um pardal. E eles voam em abundância para Roma por causa do calor. Como é uma cidade muito grande, uma proximidade totalmente mediterrânea e quente, cercada de montanhas, ela oferece um ambiente de calor que naquela época do ano é a melhor ambiência para os estorninhos. Então eles invadem Roma. e as danças que eles fazem nos céus de Roma são as coisas mais loucas deste mundo. De uma harmonia e conexão e desdobramentos. Rapaz, é fascinante. Igual peixes, quando são cardumes, né? Quando eles entram, por exemplo, eles mostraram uma crise de peixes num rio americano. São determinadas trutas de uma certa qualidade que foram levadas e transpostas de um ambiente natural migradas subitamente para este rio americano onde o ecossistema não era exatamente o ideal. Elas foram migradas pelo homem. Pelo homem. E em grande quantidade. Muitos alevinos. E aí, uma proliferação extraordinária, mas é um lugar de muito movimento de lanchas de alta velocidade, de barcos. Conclusão. Isso gera enxames de carpas em pânico. As carpas estão panicadas aos milhões embaixo d'água por causa do... daquele movimento. E elas saltam de pavor chegam a saltar sete, oito metros de altura, doze metros de altura de pânico. Porque é um predador dele? É um predador dele? Não, é só o medo daquele barulho. brrrr. Eles saltam nos barcos. As pessoas são esbofeteadas por cada carpa desse tamanho que ele põe uma piracema de carpas em crise. Com síndrome do pânico. Você veja o que a humanidade está fazendo com a natureza. Carpa com síndrome e do pânico. Então a tragédia é você imaginar que aqueles bichinhos estão produzindo aquele espetáculo que é lindo de ver, mas que é fruto de um pânico. Por causa da natureza. É. Do homem, né? Do homem. Então, esses enxames todos que acabam virando superorganismos, as formigas, há formigas na Amazônia que funcionam provavelmente como os organismos mais amplos da Terra. Porque a harmonia do trabalho, embora sejam entes individuais, mas o fato de que a convergência toda é para a rainha e que o objetivo todo é gerar as circunstâncias para a viabilização da continuidade da vida a partir da produção prolífera de novos seres produzidos pela rainha. E passa pelo tratamento dessas larvazinhas. E as vocações são diversas. Um zangão que a vocação dele é inseminar a rainha e morrer em seguida. Faz parte. Cada um cumpre o seu papel. Ainda bem que o nosso não é assim. E a mobilização quem disse, né? Tem um monte de zangão aí que quando pega determinadas rainhas o cara morre em seguida, viu? Então, tudo cumpre um papel... Viúva negra, né? Viúva negra. Cumpre um papel tão maravilhoso que às vezes você vê, não sei se você tem chance de ver esse espetáculo que no Amazonas às vezes você vê, de um enxame de formigas se mudar, especialmente em época de chuva. Só em documentários. A última vez que nós vimos faz poucos anos passou por cima da nossa casa lá na floresta mas passou de ficar tudo absolutamente preto. Está falando assim... Aquela nuvem de formigas... eles já vinham sabe lá de onde... Em meio das manadas de guinú tentando atravessar aqueles rios... Guinú são outros enxames, são manadas de compulsão de enxame. De sobrevivência. É. E absolutamente ilógicos nas lógicas de atravessia. e é por causa da ilogicidade da travessia deles que eles pela loucura compulsiva na travessia deles em rios como o Seneguete lá na África que eles escapam dos crocodilos e as zebras dão... Eles ficam loucos. Os crocodilos não sabem o que... As zebras são tão politicamente corretas que elas são comidas. Elas estudam tanto a hora de atravessar que sempre se dão mal. Os guinú não. Não, eles são compulsivos. São milhares pulando um em cima do outro e o crocodilo tem que sair da frente senão atropelado. Ele pega o que sobra. Um bobo que escapa assim muito fora da manada. Mas aquele fluxo de compulsão enlouquecida daquele ensandecimento dos guinú é o que os salva naquelas atravessias muito perigosas em rios infestados de crocodilos. Estou falando isso tudo só para falar do corpo, né? A gente está supostamente falando de enxames mas o tema é o organismo. O tema é o corpo de Cristo. O tema é a gente submisso à simplicidade do cabeça deixando cada um cumprir seu dom seu lugar seu papel não entupindo não sendo colesterol no corpo não gerando não gerando placas de entupimento em artérias vitais esses dentores do caminho da graça a gente está sempre lembrando que eles são artérias e são sangue mas se eles não permitirem que os novos recursos do sangue novo que for surgindo vá fluindo para oxigenar as coisas eles acabam virando colesterol e vão diminuindo a artéria engargalando daqui a pouco a coisa infarta então a liberdade celebrada no evangelho não é essa liberdade só para mim todas as coisas me são listas nem todas me convém liberdade para exercer a consciência com uma boa consciência mas é também liberdade para o outro para que o dom dele se manifeste e somente os muito inseguros e a grande maioria infelizmente o é é que vê no dom do outro um perigo uma ameaça a cada pessoa que eu vejo chegando assim dotada de um dom me dá uma imensa alegria é um recurso é uma riqueza é um tesouro é um talento é alguém que pode cumprir um papel de excelência melhor no corpo é é um antioxidante que vai combater algum radical livre é é alguma coisa que chega chega com um dom de de cartilagem aleluia as minhas juntas vão funcionar melhor toda a colaboração se chegar em amor azeita tudo é é como seria como eu me sentia estimado de você pelo seu dom da palavra e você estimado de mim pelo meu dom de tocar é olha só a idiotice né nada eu tinha um amigo que agradecia a Deus todos os dias ele me dizia por eu não tocar e nem cantar aí eu dizia mas por que meu irmão porque senão não sobra nada pra mim porque eu o convidava pra cantar nos eventos aí eu digo você acha que se eu tocasse cantar por causa disso eu não iria convidar mais os outros eu prego mas convida a maior parte dos pregadores que hoje são conhecidos aqui no Brasil eram os grandes desconhecidos na década de 80 na década de 90 e eu não vou citar os nomes porque eu não estou aqui me gabando de nada eu só estou narrando fatos mas eles sabem da quantidade enorme de catapultagens que eu fiz botava na TV levava pra eventos indicava pra pregar eu não podia ir mas dizia ó levem fulano ele é um homem de Deus só uma palavra maravilhosa e no Brasil e no exterior pra todo lado o único concorrente que eu tenho nesta vida sou eu contra mim sou eu contra o evangelho assim como eu passei a minha vida inteira dizendo que o meu pior diabo não era satanás era eu mesmo e sou eu mesmo eu sou o meu pior diabo fora de mim quem pode ser contra mim se Deus é por mim e se eu estiver em Deus quem pode me fazer muito mal sou eu mesmo ninguém mais e quem pode substituir a minha forma de comunicar com alguém ninguém 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 você é absolutamente único e a melhor versão de você é você em plenitude é hoje você não respondeu alguém eu entendi convivi você conviveu com essa galerinha mais do que eu deve ter uma resposta mais colocada passou pra mim respondeu uma carta de alguém que esteve no nosso meio e eu não vi se eu não ensino por causa disso de fazer isso e eu mandei com cópia pra você pra você ver também como é que foi se está dentro do espírito do evangelho sem me sentir diminuindo pelo fato de eu ter alguém pra me orientar também lá na frente quem é que quem vive sem orientação de fato está assinando um decreto de eterna perdição cada um de nós tem que ter suas próprias referências nesta vida pra salvação da nossa consciência pra balizamento da nossa liberdade e para o exercício do contimento da liberdade porque liberdades que não encontram referências de limite não se fará sadia liberdade ilimitada é satanização certa de modo que o próprio Deus se contém a si mesmo ele ele se contém quem não se contém não é livre se torna escravo da incontinência o ser verdadeiramente livre é o que se contém porque o maior sinal de liberdade não é a expressão dos meus desejos é o exercício da minha consciência me liberando apenas pra aquilo que é bom liberdade que seja apenas volição compulsiva pra fazer o que me vem à cabeça me coloca imediatamente no caminho da escravidão do vício da avolição caprichosa que brota de mim como uma compulsão que haverá de me dominar de modo que por isso é que um dos frutos do espírito é domínio próprio porque sem ele ninguém é livre livres são os que se dominam esses tem liberdade somente esses estão andando no caminho da liberdade é quem exerce controle sobre si mesmo ou como diz lá Tiago quem domina a própria língua começa a dar passos firmes na direção de viver a lei da liberdade é interessante que levando-se pra explicação do corpo a gente vê que às vezes você vai fazer alguma coisa simples e eu já me vi tentando fazer algo com a mão esquerda sei lá porquê porque tava mais eu não sei e eu eu me peguei o limitação dessa mão ela conhece a limitação dela ela se contém para aquilo que não é para fazer então muitas vezes a gente contém partos até do nosso corpo que não é esse passo não é para você você já fez uma observação de como o seu lado esquerdo é absolutamente diferente do seu lado direito no corpo inteiro você não tem simetria não isso eu já reparei eu você e o planeta todo e todos os seres ninguém é Barbie não ninguém esse lado de cá nunca será igual o lado de cá em nada assim como esse braço não é essa mão não é essa perna não é as grossuras não são idênticas os dedos dos pés tudo em você em cada um de nós é diferente as bandas não são idênticas o meu lado direito não clonou o esquerdo nem vice-versa e eu acho interessante inclusive porque embora eu tenho muito mais força no braço esquerdo é interessante muito mais força no braço esquerdo eu tinha muito mais força no meu braço direito até um tempo atrás quando por causa de milhares e milhares de cartas aí no site nos últimos seis anos eu fiquei atingido por uma dor aqui nessa região meu amigo que enquanto não estiver completamente sarada reduziu a força desse meu braço a metade aí subitamente não é que ele não tenha é que a dor que causa tendinite é aqui nessa região inteira então é sério e por isso eu tenho tentado me poupar escrever menos porque às vezes eu termino algumas horas de trabalho com dores atrozes então de repente eu comecei a ver o meu braço esquerdo que sempre foi um braço de apoio em tudo é se tornar um braço mais ativo mais útil até para pegar pesos que antes naturalmente eu já levava instintualmente o braço direito para segurar o que fosse mais pesado agora é o esquerdo que que começa a ir né e a única habilidade que eu desenvolvi com a perna esquerda com o lado esquerdo do corpo assim do ponto de vista físico que não chegou a se equiparar com o lado direito foi na perna jogando futebol enquanto eu seja destro mas no auge da minha dedicação futebolística eu batia com as duas com total liberdade né a perna que caísse eu mandava ver e driblava com ambas tudo com ambas mas se o nível de esforço da jogada fosse demandar uma excelência premeditada da minha parte eu ia imaginar jogada para a direita é claro os espontaneísmos é que podiam ir para a direita para a esquerda para qualquer lado mas tem jogador que só sabe jogar numa direção só sabe chutar com a perna se não cair naquela linha a outra só serve para ele apoiar no chão é literalmente só pede apoio em qualquer coisa aí você fica meio aleijado o bom o Anderson está dizendo que você tem um programa já que chama via voice um software de currículo como a gente gosta você começa a falar e já sai o texto pois é me falaram isso eu estou doido se alguém puder me mandar instruções de como adquirir porque eu uso a internet mas se o Edvaldo me trouxer uma novidade aqui outra ali o meu computador está por exemplo inusável o meu laptop é uma vergonha o Mateuzinho arrancou teclas de lá o meu enter eu tenho quase que dar um cascudo no enter para mudar eu estou ouvindo lá o Diffo usar é um horror será que o cara está usando isso você está usando aqui o Levinho estou está um horror é uma fubica eu estou precisando comprar um teclado novo e conecta assim o teclado novinho não mano ele está num estado tão horroroso que eu vou ter que trocar é tudo ali a máquina porque não dá mais já caiu nada já se atolou comigo em tudo que é lugar ele se empoeira no deserto pega a chuva é uma confusão então já deu o que tinha que dar é um um sony legal vai estar comigo há quatro anos mas o coitadinho já passou da conta virou um matusalém tecnológico só não está arrebentado de todo porque é sony porque se fosse uns outros desses aí esses meio descartáveis tem que trocar todo ano não dura nem seis meses na minha mão um laptop desse então eu prefiro guardar um um tempo maior e pegar sempre um mais forte um fusquinha de laptop assim que aguenta o rojão mas se puder me mandar instrução aí eu estou desesperadamente carente de algo assim para liberar minhas mãos e diminuir esse desconforto todo que eu tenho trabalhado nos últimos três, quatro anos com muita dor muita dor aí isso prejudica tudo às vezes uma carta que eu teria três, quatro vezes mais coisas a dizer eu a limito ali e só cito frases de dicas mas não desenvolvo o pensamento simplesmente porque o corpo não aguenta não dá eu tenho que parar porque a dor está grande aí tomo um relaxante muscular para ver se alivia aí volta então um device desses aí que sejam funcionais porque eu fiquei meio frustrado com isso mas também já tem muito tempo quando desenvolveram as primeiras tecnologias de voice recognition que de fato é isto aí elas ainda eram muito pobres mas eu comprei o que tinha de melhor nos Estados Unidos há dez anos atrás veja que não é nada muito novinho mas me dava mais trabalho do que escrever porque o reconhecimento ainda não estava apurado então a minha expectativa hoje de que isso de fato já esteja bem apurado e o trabalho flua e você já está está acostumado a falar eu falo com ponto e vírgula ponto parágrafo travessão a minha cabeça já divide tudo é e você fala a sua conversa é ela é você divide bem palavra por palavra eu emendo muito por causa de mim mineiro você não você fala palavra por palavra bem inteligível não deve ser muito difícil para você não o pessoal que em geral faz o copydesk do que eu falo gosta muito porque eu pontuo na respiração então dá para sentir claramente um ponto e vírgula uma vírgula um ponto parágrafo um hífen um fecha hífen porque a minha cabeça funciona mais ou menos assim tem um irmão aqui Marcelo de Gove dizendo ah poderíamos nos unir nos unir presentear o Caio com o computador o que acha bom eu não estava falando isso aqui para suscitar né estou só no espontaneísmo dessa conversa mas eu agradeço todo o carinho dos amados irmãos se puderem me mandar pelo menos a dica de como é que eu adquiro esse esse mecanismo de reconhecimento de voz já ajudaria enormemente a minha produção por exemplo nas cartas iria aumentar para 10 para 1 em respostas e tudo mais né o texto que eu mesmo escrevo sem ser uma resposta de carta provavelmente eu vá querer continuar escrevendo eu mesmo porque é uma outra relação quando você está escrevendo um texto seu e outra quando você está respondendo uma carta a coloquialidade da carta se presta muito mais para o mecanismo de reconhecimento de voz do que um outro tipo de texto será que ele já coloca ponto vírgula ou você tem que falar ponto ponto e vírgula não você tem que provavelmente dizer pontuar é mas isso aí facilitaria imersamente bom meu amigo a gente já está aqui há quase 40 minutos temos algumas coisas boas Caio de ontem a começar por aquela pergunta do perdão que está lá em João 20 23 que tipo de perdão foi a última pergunta que é o texto diz quando Jesus aparece aos discípulos na ressurreição e eles estão reunidos num cenáculo fechado e com portas e janelas fechadas Jesus se põe no meio deles eles surtaram é um espírito é um fantasma Jesus diz não é um fantasma não tem carne e sangue como o verde que eu tenho um espírito e a seguir soprou sobre eles e nos disse recebei o espírito santo como o pai me enviou ao mundo também eu vos envio e aí no evangelho de João essa já é provavelmente a terceira vez que ele repete isto e aí a seguir ele diz se de alguns perdoardes os pecados ser-lhes são perdoados se de alguns retiverdes os pecados ser-lhes são retidos e este é o texto e de fato ele é um dos textos mais estranhos a meu ver de todo o novo testamento porque ele labora aparentemente em profunda contradição com o espírito de graça anárquica do evangelho porque ele é o evangelho ensina a anarquia do amor de Deus perdoa quem quer quando quer e onde quer não tem misericórdia de quem não tiver não se deixa mediar por homens de natureza alguma e uma outra grande contradição é que Jesus mesmo disse a esses mesmos homenzinhos aí Pedro Tiago João essa moçada pouco tempo antes alguns meses antes deste episódio que eles estavam sendo chamados e vocacionados eles e todos os discípulos a perdoarem até 70 vezes 7 num único dia aí Pedro panica aí diz olha quem é que vai aguentar isso é demais esse negócio aí Jesus conta a parábola do credor incompassivo que aquele indivíduo que foi perdoado de tudo de um absurdo impagável apenas por graça e misericórdia do credor e que se retira do ambiente no qual ele foi perdoado esgana quem a ele deve uma quantia ínxima e trata de modo oposto Jesus disse olha é isso mesmo assim o meu pai celeste vos fará se do íntimo não perdoardes a todos os que vos devem ora ele disse isso a Pedro Tiago João e disse que era para todo discípulo como é que ele pode ter dado esta instrução de perdão sempre porque isso é perdão sempre que apareça o cara que vá me demandar 490 ações de perdão em favor dele num dia isso é uma hipérbole inalcançável e com isso Jesus fala assim justamente para ser inalcançável é igual dizer passar um cabelo pelo fundo de uma agulha é porque quem começa a notar quantas vezes perdoa para chegar ali não precisar perdoar mais não precisa meu irmão você não vai chegar lá você não aguenta nem a quarta vez num dia já está querendo matar o sujeito já está se achando no direito de virar o algoz dele então o que Jesus está dizendo é perdão é absoluto não tem discussão vocês foram chamados a perdoar os inimigos amar os inimigos orar pelos que vos perseguem isto é absoluto é para Paulo é para Pedro é para mim é para você é para todo um ser humano especialmente para todo discípulo agora o texto de João 20 parece contradizer esse perdão como sempre contradiz a liberdade do perdão de Deus porque supostamente o afunilo para alguns que ganhariam esse poder de reter ou de não reter de ligar de desligar de perdoar ou não perdoar o que era uma contradição com o mandamento universal e mais do que isto institui a mediação apostólica e dos seus supostos sucessores apostólicos e por conseguinte institui uma certa oficialidade eclesiástica e apostolar com o poder de na terra criar essas determinações que foi a partir daí que o cristianismo não a igreja e não os discípulos mas o cristianismo erigiu boa parte do poder que ele teve nesses últimos 1700 anos sobre as almas dos homens ou seja vendendo perdão indulgência salvação negociando com os homens a história do cristianismo se baseou no suposto poder que este versículo dava a uma nata privilegiada e a seus sucessores de alguns perdoarem pecados serem perdoados e alguns reterem serem retidos você veja como o mal entendimento de uma porção bíblica isolada solta largada ali naquele contexto pode gerar o vaticano produz o papado produz o pecado mortal pecado venial produz todas essas distinções perdoáveis pecados perdoáveis e imperdoáveis embora exista o conceito do pecado imperdoável no novo testamento é o pecado contra o espírito santo existe esse conceito agora não é um conceito que esteja para ser aferido e nem afirmado por homem nenhum contra um outro homem esse é o tipo de lugar tão sagrado que ou Jesus diz isso a fariseus e saduceus e ele não disse dizendo que eles haviam pecado contra o espírito santo ele disse advertindo-os para que não pecassem contra o espírito santo nem ele próprio os danou ali aquele não é um episódio de juízo final é de advertência cabal só isto fora Deus e por falar nisso uma vez um irmão me disse e eu fiquei sem saber responder que a única pessoa que Jesus disse que seria filho do inferno seria Judas ele não falou de filho do inferno ele falou de filho da perdição a gente pode até falar sobre isso depois mas fora Deus alguém diria que filho do inferno filho da perdição é sinônimo não necessariamente então fora Deus expresso em Jesus que é quem perdoa pecados que é quem pode dizer Ada está aberto fechar e ninguém abrirá nenhum outro homem recebeu esse poder nem Pedro com aquelas chaves dele lá de Mateus 16 dar-te as chaves do reino do céu que é outro texto que o cristianismo constantiniano pegou para fazer dele o papado centrado em Pedro e aí a pedra de esquina passa a ser Pedro passa a ser a igreja passa a ser propriamente o cristianismo o cristianismo e a sua oficialidade a partir dali aí a gente pergunta mas escuta será que não basta que esteja dito como está dito e para a gente admitir que de fato Jesus instituiu uma hierarquia com o poder de perdoar pecados ou de reter pecados sim apesar dele ter dito que o próprio Pedro teria que aprender a perdoar 70 vezes 7 será que isso não seria apenas em relação a existencialidade de Pedro é a pergunta que fazem de que seria um mandamento para Pedro aplicar ele indivíduo em relação a outros indivíduos mas agora em João 20 será que Jesus não estaria criando agora a categoria comunal apostolar exercendo aquele aquela afirmação de pecado ou retendo pecados comunitários para disciplina ou liberando e perdoando pessoas de pecados comunitários para disciplina é a pergunta que surge aí fica para mim outra vez uma contradição como é que Pedro perdoa pecados individualmente e não os pode perdoar comunalmente e mais uma outra pergunta desde quando disciplina no corpo de Cristo é uma ação de punição disciplina nunca é uma ação de punição é uma ação de restauração de cura de modo que num ato de disciplina se houvesse quando houvesse e se houver ele precisa ser sempre um ato de cura e de restauração de indicação de graça e não de inferno de misericórdia porque disciplina decorre da palavra da raiz da palavra discípulo de modo que disciplina é o que se diz a um discípulo que ele tenha que fazer para continuar a ser discípulo disciplina é cura é caminho não é sela não é porta fechada é porta aberta é horizonte indicado é arrependimento afirmado é vereda de vida sendo mostrada e é o contimento às vezes sendo proposto para que o indivíduo pratique aquilo com a consciência do humilde dizendo eu sei que pequei e aceito essa limitação como uma terapia circunstancial para eu crescer nesse entendimento mas até isto deve ser feito de maneira silente não pública não envergonhando ninguém não chamando ninguém à frente nada daquilo que tem a ver repreende na frente de todos naquilo ali quando o Paulo disse aquilo ali ele estava falando de um grupo muito especial de hereges paurradores frívolos eram os falantes descacetados que chegavam pregando heresias loucas o tempo todo e você vê o seguinte a grande ação enérgica do novo testamento especialmente de Paulo de Pedro de Judas e de Tiago em relação a ações disciplinares ou de enfrentamento no novo testamento não tem a ver com o indivíduo que caiu que se arrebentou que errou que se equivocou na vida tem um caso exemplar que depois eu falo dele primeiro aos Coríntios 2 é porque como disse Douglas que na verdade todos nós somos filhos pródigos é claro então tem um caso exemplar depois eu falo dele mas a ação enérgica que você vê em 1 Timóteo 2 Timóteo 8 que você vê em perguntas retóricas de Paulo em Romanos que tem a ver com partes de Gálatas de Colossenses que tem a ver com Judas com 1 Pedro com 2 Pedro com Epístolas de João todas elas praticamente concentram-se no ensino pervertido do Evangelho ou seja a grande disposição apostólica de sair para o pau o único combate que eles consideravam um bom combate em relação a publicamente enfrentar no meio da comunidade eram aqueles acerca dos quais Paulo diz a Tito é preciso fazê-los calar são aqueles que ele diz a Timóteo que entram sorrateiramente nas casas que conquistam mulherinhas sobrecarregadas de pecado ou é aquele indivíduo que sai corrompendo a comunidade como uma Jezabel ou um Nicolaita do Apocalipse ou como um vinóstico surtado que dizia eu amo Jesus mas o meu espírito está purificado pelo conhecimento secreto que eu tenho de Cristo por isso meu corpo está liberado para a suruba para o bordel porque existe uma dicotomia radical entre matéria e espírito se o meu espírito está santificado a minha carne está livre para o que quiser segundo a Pedro foi escrito baseado nisso Judas também em categorias dessa natureza esse é o pessoal que é enfrentado ou aqueles que negam a ressurreição era pilar e fundamento de todas as coisas que negam que Jesus é o Cristo filho do Deus vivo que não confessam a encarnação ou seja não confessam que Jesus Cristo vem em carne que Deus estava encarnado em plenitude que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade como Paulo diz aos Colossenses esses que criam relatividade a graça e colocar os indivíduos num híbrido de quase graça e muita lei são os que são enfrentados não é o carinha que adulterou e errou ali caiu se arrebentou se feriu nem é o outro que fez uma bobagem que fez um negócio errado e se estrepou todo esse pessoal é para ser acolhido tratado como ele diz que no corpo tem que ser em 1 Coríntios 12 quando ele diz que os nossos órgãos que são menos pudicos os nossos pintos sacos genitárias bundas falando um português bem claro para a gente não ficar com o cara pensando que é o sovaco é disso que ele está falando aqueles órgãos que na gente são considerados menos honrosos ele diz esses aí a gente veste de especial honra não tem lugar mais bem tratado no meu corpo do que o meu pinto isso é uma lição que eu aprendi com o reverendo Benjamim Moraes e com o Guilhermino Cunha meu amigo querido porque o Guilhermino entrava sempre no banheiro com o reverendo Benjamim Moraes que é um jurista e pastor previteriano passado um homem iminente no Brasil e o reverendo Benjamim aquela cabecinha branquinha ele entrava no banheiro ele ia direto e lavava as mãos mas muito bem lavada depois ele ia ali no mictório e tirava solenemente o seu pinto e fazia o seu xixi devidamente como todo homem faz solenemente com todos os ritos posteriores anteriores no meio e posteriores que é um rito universal vai a China o cara está lá do mesmo jeito então foi bem aí lá está ele e o Guilhermino via o reverendo Benjamim fazendo aquilo sempre aí o Guilhermino me disse que um dia chegou e perguntou ao reverendo Benjamim escuta porque quando o senhor entra aqui o senhor gasta esse tempo todo fazendo essa sepsia na mão para depois fazer xixi depois que o senhor acaba o senhor passa uma agonha assim rápida seca e sai ele falou ah meu filho o lugar mais sujo do meu corpo é minha mão e o mais limpo é meu pinto então o senhor acha que eu venho da rua eu vou pegar essa mão suja e tocar no lugar mais limpo que eu tenho eu tenho que lavá-la muito bem aí eu falei que noção bíblica e correta e correta e é o que Paulo diz esses que tem menor honra a gente veste de muito mais respeito é cueca lava você faz um pipizinho você lava de novo você cuida direitinho e está ali do melhor estado possível e os crentes pinto os crentes saco os crentes genitália o que é isso ah tá entendi o crente que é o que está no momento vivendo aquela fase de menos pudor é o crente escroto que é uma palavra científica não é então alguém falou é pintológico pintológico outro dia alguém me escreveu dizendo que o meu site é pornográfico porque eu falo algumas coisas não Ezequiel também Jeremias Isaías e todo mundo eu estou em boa companhia então olha só esses membros que tem menor honra a gente veste muito mais respeito a gente cobre a gente não admite que alguém nos flagre com o pinto de fora não é verdade? claro é que alguém abre a porta você está ali com a calça nas canelas agora na igreja o cara leva o sujeito para o púlpito com a calça na canela e dizem olhem o pinto dele olhem a pepeca dela basicamente é isso é tão perverso é tão nojentamente perverso eles não jogam pedras mais como em João 8 não jogam eles fazem pior eles envenenam é a alma antes apedrejar-se de todo mundo contra eles de tudo e da mulher dos filhos joga todo mundo ali é uma manjeira acabam as famílias em nome dessa moral às vezes o marido quer perdoar a mulher que fez a bobagem mas não pode mais porque senão ele vai virar corno manso no meio de não sei quantos crentes se fosse tudo tratado ali na na quietude ficava entre 3, 4, 5 no máximo os implicados na família e você é, os implicados em um e trata aquilo ali como a vida em ver eu tenho feito e ninguém fica nem sabendo e o cara se cura se indireita e ninguém fica nem sabendo e ele segue a vida dele sem ser um cínico curado e grato porque tratou com muito mais um do que os outros que não fazem isso porque naquele momento ele está naquele estado pintal naquele momento ele está naquele estado de Itália naquele estado anal seja qual for a impudicícia que o esteja caracterizando moralmente aos olhos da comunidade uma hora de cobrir muito melhor e uma comunidade pintofóbica claro totalmente doida surtada em relação a isso o cara pode destratar pai e mãe a vida inteira ele é presbítero pastor apóstolo pode ser o que for desonrando pai e mãe dando falso testemunho até o testemunho que ele atribui a Jesus curando tudo inventado toda história fajuta tudo diminuindo o outro falando mal fofoca testemunhos mentidos mentidos aí falso testemunho contra o outro que é a tal da fofoca mas tudo isso faz parte faz parte agora se envolver o pinto meu amigo a gente prefere mandar a América para a guerra no Afeganistão mandar a América invadir o Iraque matar o Bin Laden milhares de jovens americanos morreram na empreitada só porque temos que eleger Bush para proteger o pinto dos evangélicos porque se o outro for eleito pode passar outra lei então vamos fazer uma guerra mas salve-se o pinto é o tamanho da loucura da maluquice que nos cerca então voltando ao corpo e ao perdão que é o tema eu não acredito que em João no capítulo 20 se esteja dizendo nada além do que o próprio João está dizendo na primeira epístola de João no capítulo 5 e eu pediria a todos que queiram ler para que leiam comigo na primeira epístola de João no capítulo 5 que diz algo sobre oração sobre a nossa confiança que temos para com ele verso 14 que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos estamos certos que obtemos o que lhe temos pedido os pedidos que lhe temos feito se alguém vir a seu irmão cometer pecado para a morte se alguém vir a seu irmão vir a seu irmão e cometer com ele não vir a seu irmão cometer pecado para a morte então sou eu que vi o meu irmão cometendo um pecado para a morte que se se instalar nele vai gerar morte nele morte morte eterna inferno é morte morte eterna se vir o seu irmão cometer um pecado para a morte não desculpa se alguém vir a seu irmão o pecado para a morte vem logo adiante se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte o cara que está pecando e o meu irmão querido está pecando olha o que que você tem que fazer veja se ele recomenda reunir o conselho é um monte de gente uma reunião de oração não ele viu ele não tem que contar para ninguém viu o seu irmão pecar não para a morte e olha como é radical o que se diz aqui a confiança no amor de Deus acerca dos pedidos que lhe fazemos se pedirmos segundo a sua vontade temos certeza de obtermos aquilo que lhe temos pedido aí ele ilustra olha a ilustração se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte não diz nem falará com seu irmão dará um cascudo um cacete não pedirá a Deus falará com Deus sobre o irmão e Deus lhe dará a vida olha que coisa linda o ministério de mediação e de intercessão de um discípulo não é para dizer se o cara está perdoado ou não está perdoado é a liberdade de pedir ao pai que o perdoe sempre e de crer que o pai ouviu a sua oração pedindo perdão pelo irmão que ele viu pecar que não era para morrer é esse é o grande poder de ligar quem vai falar com ele é de ligar é para isto não é para decidir não sei não vamos reunir aí a gente vê se a gente liga ou não liga vai depender vai depender não não é nem para comunicar ninguém só tem esse poder quem ama quem não ama não tem esse poder pode ser uma multidão de presbíteros quem não está andando na luz e na vontade de Deus não tem esse poder só tem esse poder quem está andando na luz no amor de Deus porque essa é uma oração feita segundo a sua vontade e a vontade de Deus é que ninguém se perca mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade então ele sopra o Espírito Santo sobre mim e me diz completando o que está dito em João 20 dito agora aqui por João que foi o autor daquele texto lá deixa ele completar aqui João dizendo olha se você vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte porque para a morte está para além da tua alçada é uma questão dele com Deus então nem tente pedir por aquilo que está para além da sua alçada mas o que é corriqueiro da existência humana e você vir peça ao pai e o pai dará vida ao seu irmão olha eu vou fazer essa pergunta eu não preciso disso mas eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que muita gente estará fazendo essa pergunta exemplifique um pecado que não é para a morte deixa eu chegar lá eu não consigo terminar nenhum versículo que bom você vai chegar lá claro eu nunca dou ponto sem nó normalmente eu já sei disso então pedirá e Deus lhe dará vida significando dizer que o grande poder que ia se receber do Espírito Santo confere não só Pedro e Tiago e João porque conferiu a eles a responsabilidade de perdoar todo dia tantas vezes quantas sejam necessárias e concedeu a eles o poder de em perdoando e olhando em amor pedir ao pai segundo a vontade do pai que perdoe aquele irmão e aqui está dito que o senhor perdoará pelo meu pedido a outra pessoa é tão doido assim mas só serve para isso meu irmão não serve para dizer pai não perdoa não ou eu decido que não está perdoado é para perdoar como o jovem fazer sacrifício pelos filhos olha que interessante continua igual dar um copo d'água a um profeta e receber o galardão de quem recebeu Jesus em casa toma um copo d'água só se você trocar comigo troca comigo eu recebo o teu galardão então um brinde ao teu galardão que é melhor que o meu porque para Deus é tudo a mesma coisa não é caro então olha só se vir Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte não precisa nem dizer para ele não precisa ficar dando uma de espiritual que de fato é capirotice piedosa essa espiritualidade safada que diz assim ó meu irmão sei que tu está pecando mas eu estou na brecha por você todo dia o senhor vai ter misericórdia de você meu irmão e bate que o ombro do bicho vai caindo e está ali essa é a piedade satânica não é essa aqui não se o irmão não vem fala se o que ele está fazendo não está destruindo ninguém em volta ele está pecando contra ele mesmo eu peço ao pai e o pai lhe dará a vida ainda que eu não veja o resultado imediato mas eu já creio eu estou pedindo segundo a vontade de Deus e a vontade de Deus é que ninguém pereça você já fez muito isso? aí eu faço o dia inteiro faço o tempo todo é só o que eu faço o tempo todo não é já fiz eu não sei viver sem fazer isso e não é só por filhos e parentes é por todo mundo o Senhor não imputa e ao aproximar está o irmão que você soube que ele pecou ou não para a morte essas coisas humanas e ele chega a parte de você você não nem deixa ele saber que você soube não a mão direita não tem que saber o que a esquerda fez porque que o meu irmão tem que saber que eu estou na brecha hipocrisia começa assim quando a mão direita começa a dizer para a esquerda o quanto ela deu de oferta e a oferta que deu se eu quiser me manter minimamente saudável se eu vir eu tenho que pedir por ele eu falarei com ele se ele se confessar a mim eu sabia eu vi não, eu posso até nem necessariamente dizer que eu sabia na maioria das vezes eu não digo nada é, mas eu sei disso porque nas minhas encrencas pela vida eu já cheguei perto de você puxa meu irmão estou meio encrencado com uma coisa assim eu sabia como é que você sabia ah, eu vi eu percebi você não me falou nada precisava não então meu mano há pecados para a morte diz ele e por esse não digo que rogue toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte toda injustiça iniquidade é pecado iniquidade é tudo que não é equal não é equânime não é justo não é verdadeiro é pecado é toda inverdade toda injustiça é todo desamor é tudo isso é pecado e há pecado para a morte e pecado que não é para a morte ora aqui em João o que é pecado para a morte aqui em João aqui em João ele fala do assassino e que o assassino o homicida existencial que mantém o coração animado pela pulsão do ódio não tem a vida eterna em si mesmo esse é o pecado para a morte é fazer do ódio o pavimento o pavimento da sua existência o alimento da sua vida o alvo do seu caminho e o seu direito de ser quem está nesse estado está pecando para a morte e quem cronifica esse estado homicida seja o o homicida que cronifica o estado físico de tirar a morte de pessoas seja o homicida subjetivo de acordo com Mateus 5 que é aquele que mata o irmão com palavras ou mata o irmão com indiferença ou mata o irmão com os fogos do ódio pastores homicidas tanto faz também eu estou dizendo isso porque o que você está dizendo está dentro do seio daquilo que a gente chama de igreja está ali instalado então aqui em João está dito explícita e claramente que aquele que odeia ao seu irmão não tem a vida eterna em si mesmo então eu não posso abençoar o ódio e nem posso ficar pedindo misericórdia de salvação para o ser que deliberadamente decidiu existir para sair destruindo os outros nesse caso eu não sei qual é a vontade de Deus eu sinceramente oro pelos outros eu não sei existem homens diabos eu já conheci vários tem gente que só pensa que foi Hitler ultimamente está lotado de homens diabos por aí fazendo diabos produzindo diabos e maldades destruindo vidas humanos eu não sei o que Deus tem reservado a eles mas por esses muitos fazendo isso em nome de Deus eu não rogo no sentido de ter aquela confiança de que eu oraria crendo que eles estão perdoados como eu tenho convicção profunda acerca da oração corriqueira feita por em favor de muita gente que ou por ignorância ou por fraqueza ou por limitação de consciência ou por contingência ou por qualquer outra coisa não está ainda andando num bom caminho mas eu creio de todo coração com base nesse espírito do amor de Deus e da vontade de Deus que não quer que ninguém pereça mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade que apesar do indivíduo ainda não ter tido as suas fichas caídas ele é um filho pródigo que já saiu de casa perdoado já saiu o processo que ele vai fazer tem a ver com ele não tem a ver com o pai o pai não teve que perdoá-lo o pai o despediu perdoado interessante não houve nenhuma ofensa ali no caso do filho pródigo o pai já o despediu perdoado a grande ofensa não foi o filho ter ido a grande ofensa foi ter pedido a herança porque naqueles dias quando um filho dizia pai reparte logo a herança ele estava dizendo você não morre não rapaz estou doido que você morra para ter o que é meu e você fica prolongando a sua vida com longevidade a grande ofensa foi ter desejado a morte do pai e ainda assim o pai repartiu os haveres e despediu o filho perdoado assim é o amor do pai assim é o amor de Deus então João 20 está preconizando advogando esse tipo de intercessão que não tem nada a ver com poder eclesiástico que não tem a ver com a reunião de um grupo para decidir o que faremos com ele se não perdoar não será perdoado agora se lá de se retiver serão retidos aí é que vem aquele outro lado bom a pergunta é quem pode reter pecados do outro e não pecar mais do que o outro acerca de quem se reteve os pecados de acordo com Jesus outra pergunta esse reter pecados é um princípio do evangelho tão clara simples e amplamente expresso quanto é o princípio do evangelho acerca de perdoar sempre e de amar o inimigo é claro que não perdoar sempre e amar o inimigo é esmagador como o sol essa nesga de alguma coisa parece nem como o Vênus é um é uma fagulha que eu preciso entendê-la à luz do espírito do evangelho então reter pecados a pergunta é quando no evangelho a gente viu Jesus dizendo para alguém reter pecados ou para não perdoar em momento nenhum a gente tem um exemplo que é Paulo em 1 Coríntios 2 2 não 1 Coríntios 5 quando ele diz porque irmãos eu ouço dizer que há entre vós imoralidade e imoralidade tal que haja quem ouse possuir a mulher do próprio pai e aí ele vem descrevendo aquela sequência e termina dizendo que ele havia determinado embora ausente que ele juntamente com aquele grupo de irmãos ali se reunissem vós e o meu espírito e entreguemos este irmão para que ele a satanás para a destruição da carne para que o seu espírito seja salvo no dia do senhor Jesus então até ali naquela coisa que é de uma brutalidade sem precedentes não combina com nada que é de uma brutalidade sem precedentes ainda assim é uma brutalidade salvadora para que o espírito seja salvo no dia do senhor e logo a seguir Paulo introduz o tema do salvo como que pelo fogo é aquele cara que vai se queimando todinho no processo mas é depurado pelo fogo da disciplina do amor de Deus na existência então o alvo até daquela barbaridade daquele espontaneísmo irado de Paulo ainda indicava redenção e não perdição graça e não juízo eternidade não morte até naquele caso ele reconsidera isso inclusive no entanto ele não fica satisfeito quando a gente lê em segundo aos coríntios aí sim no capítulo 2 você vê Paulo fazendo um conserto dizendo olha foi exagerado desculpem qualquer coisa Paulo não é erra né Caio eu mesmo já perdoei aquele irmão e peço que todos vocês o perdoem para que ele não seja consumido por excessiva tristeza para que não se instale nele a tristeza para a morte a tristeza que vai gerar juízo e angústia de morte mas se instale nele apenas a tristeza da vida que produz arrependimento para a graça então ele faz o seu próprio remendo a intensidade de algo que por mais grotesco que seja no seu anúncio inicial ainda assim indicava o caminho de graça de restauração mas mesmo assim ele vem segundo aos coríntios e repara dizendo mais o seguinte para que satanás não alcance vantagem sobre nós porque ele viu o lugar de perigo que ele se colocou aquela história de entregar o cara satanás para a destruição da carne coloca você num limiar muito perigoso e Paulo reconhece isso em seguida e diz olha esse é um caminho para a gente não andar perto dele essa não é uma linha para a gente para que satanás não alcance vantagem sobre nós porque nós não lhe ignoramos os desígnios entre esses desígnios está não perdoar entre esses desígnios está a soberba de achar que eu posso perdoar alguém ou que eu posso não perdoar alguém que eu posso liberar pecados e reter pecados e quando isso entra no coração do indivíduo o que surge é a igreja que está aí seja católica seja evangélica fazendo mediações disciplinas quem pode quem não pode quem seia quem não seia quem vai quem não vai vai fazer em termos de suicídio e diz é uma pena eu estou aqui só pelos vivos mas como ele se suicidou já está no inferno ou enterrar de cabeça para baixo é ou então diz ai que pena eu estou aqui minha irmã querida sentindo muita dor sinto muito porque seu filho de 16 anos morreu nesse acidente de morte e ele estava desviado dos caminhos do senhor infelizmente não tem nenhuma palavra de esperança lidar os caras tem essa coragem de praticar essa perversidade quanto mais praticam mais dependente o povo fica e mais arrogantes eles se tornam ao ponto de que no passado nos dias de Lutero a igreja católica vendia indulgências de salvação e perdão nos dias de hoje a igreja evangélica vende a mesma coisa outras palavras não vende de perdão porque não precisa ela não está interessada em perdão nem nada disso é um tema vencido ela vende a bênção é unção é graça por grana ela vende todos esses aparatos de poder essas mandinhas de supostamente vida próspera então eu teria muito mais ainda a falar sobre isso mas eu creio que mesmo do modo simples como eu expus deve ter ficado razoavelmente claro para alguém nosso tempo já esgotou literalmente não sei se tem perguntas eu só queria tem muitas perguntas aqui você quer ouvir algumas ou deixa para segunda quero ouvir algumas se a gente não passar de cinco então vamos lá eu vou começar com a vou começar aqui com a nossa eu quero fazer isso aqui primeiro fala alto senão eu quero fazer eu quero fazer uma primeira aqui que eu me perdi aqui mas eu vou falar se a se a porque assim como a morte veio por um só homem como eu explicar a morte dos dinossauros se a morte foi veio por Adão e os dinossauros vieram antes é, mas é a morte da qual o Gênesis está falando não é essa morte do corpo morrer a morte dos Gênesis morte sempre existiu seres biológicos morrem a pessoa ficar pensando que Adão ia ficar aqui se não tivesse havido pecado esses milhares de anos estava todo mundo aí já pensou a loucura que ia ser esse planeta aí sim ia começar o mundo dos dinossauros Adão Metusalem o texto hebraico não diz se comeres morrerais o texto hebraico diz porque no dia em que dela comeres morrendo morrerais então estava falando de outra morte mais profunda que só presente contínuo que instalou na mente humana a interpretação da sensação da morte da vida física como morrer porque antes disso essa noção filosófica psicológica espiritual não estava presente na interpretação humana pecado humano é que faz da morte morte faz do morrer físico morte e é a cruz de Cristo que faz até da morte física uma porta para a vida você veja a relatividade de ambas as coisas agora Paulo fala da morte dizendo a morte é vossa assim como a vida e voz de Cristo e Cristo de Deus então a pergunta é ele estava falando o Gênesis estava falando da morte física ou estava falando daquela morte que em Cristo já acabou embora eu vá morrer ainda no corpo mas já não morra mais porque agora a morte é minha em Jesus mas o site tem um texto longo sobre isso é só chegar lá e ler tem muita coisa sobre morte escreve lá morte em busca e tem muitos textos sobre esse mesmo tema há uma pergunta Caio como você vê o movimento da igreja mundial mundial eu não vejo a verdadeira igreja está tão apequenada está tão escondida está tão diminuída que não está dando para enxergar muito o movimento da igreja que aparece é o que não é igreja é o cristianismo e esse está em estado de falência falência aqui e ali a gente vê gente eu não estou falando do povo está cheio de gente de Deus dentro do cristianismo gente que ama Jesus eu estou falando da representação histórica desse fenômeno que se faz representar por uma elite chamada de clero no meio evangélico e de liderança no meio protestante o evangélico o neopentecostal mas é a mesma coisa só mudam os nomes do lado de cá até mais poderoso porque quanto menos hierarquia humana tiver para baixo quanto mais o líder disser que ele ouve só a Deus mais seita e maluquice tem para baixo mas é assim que funciona então a pergunta era eu apaguei a pergunta era não e desapaga aqui agora eu pensei lá não fiz uma viagem como você vê o movimento de hoje então essa representação histórica desse fenômeno está em crise em todos os países da terra praticamente inclusive aqui no Brasil o pessoal está pensando que o negócio está poderoso só porque está cheio de programas na TV isso naquilo aquilo a crise já chegou eles estão pegando ainda os desesperados e angustiados e desinformados e aflitos que são os mesmos que iriam para a macumba para o candomblé para a umbanda para qualquer outra coisa vão também para a igreja evangélica é a mesma oferta só é mais agressiva mais bem elaborada mais bem difundida com muito mais dinheiro e com esquemas infinitamente mais sofisticados de arrancamento de dinheiro do bolso do povo do que a macumba jamais conseguiu desenvolver nenhum candomblé nem nenhum outro grupo ou seita nem o judaísmo conseguiu fazer um negócio tão legal assim de tomar dinheiro deles então a crise já está instalada aí você percebe o fato pela falta de respeito total que qualquer pastor evangélico tenha em qualquer ambiente minimamente emancipado de consciência no Brasil o desrespeito que o cara tem total pode até não sofrer mal a educação mas ele olhado interpretado o conto já não é do vigário os evangélicos conseguiram fazer o conto virar do pastor o conto do vigário virou a história da calnostia o conto do pastor é que é a mentira pesada os padres parece que ficaram inocentes tiraram eu vejo eles pregando aí na rede vida nova canção não sei o que falam muita besteira mas ainda falam com uma pureza aquelas besteiras aí eu vejo as serpentes a esperteza danada é só serpentes digo ai meu Deus onde chegamos bom meu amigo vamos parar por aqui hoje é sexta-feira segunda a gente recomeça eu estou anotando algumas coisas aqui que eu estou deixando para 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 segunda e parece que os irmãos estão bem mais tranquilos amém eles estão vendo que eu anoto realmente iguais a gente cresce graças a Deus a gente cresce tem que crescer já pensou se fosse um chat de de nanicos eternos de gente com uma vocação enorme para ir na missão ou então se fosse a fantástica ou sei lá o que vida de Benjamin Button você já viu esse filme complicado complexo legal maravilhoso o cara nasce um idoso e morre bebezinho aí você vê um rapaz novo com a cabeça de um velho interessante e um velho com a cabeça de uma criança sim então a gente não está aqui para fazer a viagem de Benjamin Button tem alguns que começaram velhos se convertem na igreja evangélica o cara fica velho na hora eu sei porque eu fiquei fiquei velho eu com 19, 20 anos eu estava com 90 de idade de velhice de exigência comigo mesmo de um monte de coisa hoje eu estou com 55 e dei assim uma renovada e espero até o fim da vida estar com uma verdadeira criança uma verdadeira criança mas sem indecilização uma coisa é uma coisa criança na malícia e sábio e adulto do discernimento como Paulo recomenda em segunda aos coríntios no capítulo 13 então gente boa de Deus obrigado obrigado Kennedy jovem Tiago amigo Edivaldo beijo 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 Elmo e Chico mudem o horário do programa no site da VNV TV para as 15 horas porque ainda está 15h30 divulguem convidem amigos especialmente pessoas que vocês acham que vão aproveitar gente que diz assim ah eu não gosto do Caio não estou interessado nisso não convide não porque a gente não está afim disso Deus tem os meios de atingir quem ele quiser do jeito que ele quiser através de quem ele queira então não force a barra mas se você tem amigos que estão com sede do evangelho querendo crescer na palavra querendo tirar dúvidas querendo simplificar o entendimento convide-os para vir e todos são mais do que bem vindos porque o meu negócio aqui não é ter um milhão de pessoas é ter apenas a quantidade de pessoas que queiram levar Deus a sério e chamar o evangelho assim para o tutano da vida para as entranhas do ser muita gente mandando beijo beijo e olha um bom fim de semana a todos um beijão para todo mundo queria só dizer que hoje de manhã eu recebi uma carta do Silas da Filadélfia e se explicando ele não conseguiu se explicar mas eu disse a ele como que ele jamais se explicaria daquele jeito e o que que ele não estava entendendo até agora e eu senti que ele estava muito preocupado e triste e ele recebeu de mim a garantia total de que ele está com já estava eu disse a ele olha o programa terminou você já estava perdoado na hora eu fiquei zangado ele falou assim eu fiquei preocupado de ter ele entestecido não você me zangou eu fiquei brava zanguei mesmo zanguei se ele estivesse na minha frente ele ia levar um pito mas daqueles que eu dou em qualquer filho e jamais deixarei de dar enquanto eu for pai enquanto eu for homem e não me recolho das minhas responsabilidades na verdade e falei você levaria mas não é o caso você já terminou perdoado eu graças a Deus tenho uma história existencial para contar de que o sol nunca se pôs sobre nenhuma zanga minha eu nunca fui dormir zangado nesta vida que bom nunca não tem essa história para dizer eu fui dormir eu já sofri desdorofobia porque eu já dormi zangado na minha vida é horrível dormir zangado e aí você dá lugar ao diabo é horrível durma com zanga ira ódio amargura no coração e você vai estar tecendo um ninho para o diabo no seu inconsciente essa era a última palavra que eu teria a dizer hoje um beijo e tchau tchau bye bye